Agora falta pouco para que os contribuintes em débito com o município paguem os tributos administrativos com desconto de até 80% dos juros e multas. Depois de uma audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram nesta semana, em segunda discussão, o projeto que autoriza o Executivo a desenvolver a campanha 2013 de regularização de débitos. Agora o projeto será encaminhado para o prefeito para sanção e depois vai ser publicado no diário oficial do município. Nós vamos enviar para o prefeito, o prefeito sanciona, publica e a partir da publicação começa a correr os prazos para a adesão dos contribuintes a esse projeto de regularização. Após a publicação, a Secretaria da Fazenda vai implantar alguns canais de atendimento via telefone, e-mail e site da Prefeitura para que o contribuinte possa entender a campanha 2013 de regularização de débitos e optar pelo melhor desconto. No primeiro mês, os descontos dos juros e multas serão de 80%. No segundo, 70%. Para 120 dias, serão de 60% de descontos. Já no quarto mês, o desconto será de 50%. E quem optar por parcelar o débito em até 36 meses, o desconto será de 40%. É uma grande oportunidade daquelas pessoas que não puderam pagar ISS, PTU, as dívidas que tem com a Prefeitura, que estão em dívida ativa, né? Quer dizer, de 2012 para trás, é uma grande oportunidade que as pessoas possam ter de liquidar à vista com até 80% de desconto em multas e juros. Aqui na Secretaria da Fazenda, os 38 servidores estão preparados para atender os contribuintes que queiram negociar os débitos de qualquer natureza pendentes com a Prefeitura. Em campanhas anteriores, o recolhimento da receita chegou em 7 milhões de reais. A expectativa para este ano é atingir a margem dos 10 milhões de reais. Nós estamos com uma perspectiva bem otimista. Nós pensamos que 10 milhões é uma marca que nós podemos alcançar. É claro que isso está exigindo um esforço muito grande de toda a equipe, né? Nós unimos a equipe da Fazenda num único ambiente agora, recentemente. Todos os servidores da Fazenda estão sendo capacitados nessa campanha, quer dizer, de modo que todos os 38 servidores estejam mobilizados para atendimento em contingência.